Olá, sejam bem-vindos ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e hoje nós temos um assunto muito importante para tratar aqui. Quanto você pode viajar para Portugal em dinheiro, em espécie, certo? Sem ter problemas na alfândega e a partir de quanto você precisa declarar. Mas antes, inscreva... opa, do outro lado. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixe seu gostei no nosso vídeo. Não esqueça de diariodacidadania.com e também das nossas outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e do Twitter, porque lá nós temos informações todos os dias para você. E estamos de volta, meus amigos, para falar realmente desse assunto que é muito importante. Qual o valor que você pode trazer? Qual o valor máximo que você pode trazer para Portugal sem a necessidade de declarar? E sobre isso, nós temos que dizer que o valor máximo são 9.999 euros e 99 cêntimos. Por quê? Porque a partir dos 10 mil euros, você tem a obrigação de declarar junto à alfândega no momento da chegada na União Europeia, que você está trazendo 10 mil euros ou mais para Portugal ou para qualquer destino aqui na União Europeia. Por que eu falo União Europeia? Isso são leis europeias que vêm em sentido de combater a lavagem de dinheiro, o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo e outras coisas mais. E por essa razão, a lei aqui é comum. Então, mesmo que você venha a Portugal, mas dessa, em França, em Madri, em Amsterdã, não importa. Você, ao chegar na Europa, tem que passar na alfândega, no aeroporto, aonde chegou. Então, antes de passar pelas chegadas, antes de desembarcar de vez no aeroporto, de sair do aeroporto, você tem que declarar esses valores. Aonde nós podemos pegar mais informações sobre isso? Temos aqui o site do aeroporto de Lisboa, que fala os limites à circulação de dinheiro. Vai viajar com dinheiro? Saiba o quanto tem que declarar e quando tem que declarar. E ali fala que qualquer valor a partir de 10 mil euros, seja para entrar ou sair da União Europeia, você tem a obrigação legal de declarar. Como você faz essa declaração, certo? Você faz na alfândega. Tem aqui a informação, a declaração devidamente preenchida deve ser entregue na alfândega, localizada no interior do aeroporto, na zona das chegadas. Então, voltando aqui, no aeroporto em que você for chegar na União Europeia, você tem a obrigação de fazer a declaração. E não esquecendo também que, ao fazer, não está só cumprindo a legislação comunitária, como também contribui ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. E, além disso, com a declaração de valores, você evita que o dinheiro fique retido ou que seja apreendido, ou que lhe seja aplicada uma sanção que pode acontecer em caso de não declarar ou fazer uma declaração falsa. Então, preste atenção, se você não fizer a declaração de que está circulando com valores iguais ou superiores a 10 mil euros, pode sim ter prejuízos financeiros, certo? Ou, se fizer e prestar uma declaração falsa, pode sim ter prejuízos financeiros, certo? E até o perdimento dos valores que trouxer. Então, preste bastante atenção. Isso é muito sério, isso é muito importante que você compreenda. Obviamente, compartilhe este conteúdo com outras pessoas, compartilhe isso na internet, para que possa ajudar mais pessoas que estão vindo para Portugal. No mais, para todos que estão a vir para Portugal, para todos que estão a vir para a Europa, o que eu posso desejar é muita força e boa sorte. E não esqueça de diariodacidadania.com, porque lá nós temos mais informações como essa. E por hoje é só. Tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler. E aí E aí E aí E aí